Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Proposta de hoje, touca com capuz para criança de um ano. Segue os materiais da aula de hoje. Para fazer essa touca para criança de um ano, eu colocarei 35 pontos na agulha de número 5. Após fazer o nó, eu coloco a agulha. Com a mão esquerda, eu faço um círculo, coloco essa agulha, passo a lã em volta da agulha. Depois, eu passo dentro do ponto, aí eu posso soltar o ponto e dar uma puxadinha. Com a mão esquerda, faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta dessa agulha. Depois, dentro do ponto, aí eu posso puxar com a mão esquerda. Novamente, vamos lá. Coloco a agulha dentro do círculo, passo a lã em volta da agulha, aí eu passo dentro do ponto e eu posso soltar. Agora, eu vou pedir pra vocês observarem atentamente como eu coloco os pontos na agulha. E assim, darei o aviso muito importante para o crescimento do canal. Pra chegar principalmente naquelas pessoas que querem aprender a fazer o tricô ou criar uma renda extra. Vamos lá! Agora, eu quero fazer um convite pra vocês que vêm me acompanhando e ainda não estão inscritos no canal. Portanto, eu peço, se inscreve no canal e ative também o sino de notificações. Pois, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Mas, para isso, é necessário que o sino esteja ativado. Então, esses passos são muito importantes para que vocês possam ter acesso a todos os meus vídeos. E a terceira etapa, curtam e compartilhem os vídeos. Ah, eu também quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os meus vídeos. Muito obrigada! E também, sintam-se à vontade pra fazer os comentários. Eu aguardo o comentário de cada um de vocês. Muito obrigada, novamente! Colocarei os 35 pontos na agulha. Aí, eu retorno pra falar com vocês. Já na primeira carreira, eu vou criar uma borda com cinco pontos em tricô. Estes cinco pontos em tricô serão pra fazer o acabamento da touca. Em seguida, passo a lâmpa atrás, farei quatro pontos em meia. Um... Dois... Três... Quatro pontos em meia. Passo a lâmpa frente, faço dois pontos em tricô. Um... Dois... Passo a lâmpa atrás, faço quatro pontos em meia. Um... Dois... Três... Três... Quatro... Passo a lâmpa pra frente, faço dois pontos em tricô. Um... Dois... Passo a lâmpa atrás, faço quatro pontos em meia. Um... Dois... Três... 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 Quatro... Volto com a lâmpa pra frente, dois pontos em tricô. Passo a lâmpa atrás, faço quatro pontos em meia. Um... Dois... Três... Quatro... Passo a lâmpa pra frente, faço dois pontos em tricô. Um... Dois... Passo a lâmpa atrás, quatro pontos em meia. Um... Dois... Três... Quatro... E termino com dois pontos em tricô. Um... Dois... Agora, eu vou pra carreira do avesso. Todas as carreiras do avesso, eu vou estar acompanhando os pontos. Eu vou iniciar fazendo dois pontos em meia. Um... Dois... Passo a lâmpa pra frente, faço quatro pontos em tricô. Um... Dois... Três... Quatro... Passo a lâmpa atrás, faço dois pontos em meia. Um... Dois... Volto com a lâmpa pra frente, quatro pontos em tricô. Olha aqui, basta ver os cordõezinhos. Um... Dois... Três... Quatro. Volto pra dois pontos em meia. Um... Dois. Passo a lâmpa pra frente do trabalho, faço quatro pontos em tricô. Um... Dois... Três... Quatro. Passo a lâmpa atrás, faço dois pontos em meia. Um... Dois. Volto com a lâmpa pra frente, faço quatro pontos em tricô. Um... Dois... Três... Dois... Dois... Três... Dois... Dois... Três, quatro, deixa eu pegar o pontinho que caiu, cinco. Agora, eu vou pra terceira carreira, que é a carreira do direito do trabalho. Tiro um ponto sem fazer, em seguida, farei quatro pontos em tricô. Totalizando cinco pontos, que é o ponto do acabamento da toca. Em seguida, faço quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Passo a lá pra frente e faço dois pontos em tricô. Volto com a lá pra trás, faço quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Passo a lá pra frente, dois pontos em tricô. Um, dois. Em seguida, faço quatro pontos em meia. Passo a lá pra frente e faço dois pontos em tricô. Volto com a lá pra trás, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Faço dois pontos em tricô. Um, dois. Agora, farei quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Finalizo a carreira fazendo dois pontos em tricô. Um, dois. Agora, em todas as carreiras do avesso, eu estarei acompanhando os pontos. Eu vou iniciar fazendo dois pontos em meia. Um, dois. Passo a lá pra frente. Olha aqui os cordões do tricô. Faço quatro pontos em tricô. Em seguida, passo a lá pra trás. Farei dois pontos em meia. Um, dois. Lampa à frente e quatro pontos em tricô. Basta acompanhar os cordõezinhos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Olha, deixa eu passar pra vocês. Em todas as carreiras do avesso, eu estarei acompanhando os pontos. Então, eu só vou encontrar vocês a partir de agora na carreira do direito do trabalho. Enquanto eu tricoto essa carreira do avesso, deixa eu passar o próximo passo pra vocês. Terminarei essa quarta carreira. Em seguida, farei mais quatro carreiras, totalizando assim as oito carreiras. Sempre acompanhando os pontos, tanto no direito do trabalho, como no avesso. Pronto, já terminei a sequência das oito carreiras. Para fazer a segunda sequência do trabalho, farei quatro carreiras em ponto de tricô. Tanto no direito, como no avesso do trabalho. Nessa sequência, onde eu tenho ponto de meia, eu continuo fazendo ponto de tricô também. Tricotarei as quatro carreiras em ponto de tricô. Aí, eu retorno pra falar com vocês. Agora, eu vou mostrar as duas sequências para vocês. Aqui, eu tenho a primeira sequência. E a segunda sequência, as quatro carreiras em ponto de tricô. Tricotarei acompanhando a sequência por 48 cm. Aí, eu volto pra falar com vocês. O próximo passo é fazer os arremates dos pontos. Inicio fazendo dois pontos em tricô. Em seguida, passo o primeiro ponto sobre o segundo. Volto a fazer mais um ponto em tricô. Repito a ação de novo, passando o primeiro sobre o segundo. Farei mais um ponto de tricô. Passo o primeiro sobre o segundo ponto. E assim, eu vou repetindo essa sequência. Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte do acabamento da touca. Olha aqui, já arrematei os cinco pontos. Passo a lâmpada atrás, faço um ponto e meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Faço mais um ponto e meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Tricoto mais um ponto e meia. Passo o primeiro sobre o segundo. E mais um ponto e meia, pra finalizar, totalizando quatro pontos e meia. Passo a lâmpada frente agora. Farei um ponto em tricô. Passo o primeiro sobre o segundo. Faço mais um ponto de tricô. Novamente, o primeiro sobre o segundo. Passo a lâmpada atrás. E agora, eu arrematarei os quatro pontos e meia. Tricotarei mais um ponto e meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo ponto. Novamente, mais um ponto e meia. Passo o primeiro sobre o segundo. Essa sequência, eu estarei repetindo, fazendo os arremates com os quatro pontos e meia, depois os dois pontos de tricô. Até me restar o último ponto. Aí, eu volto pra falar com vocês. Pronto, eu só tenho um ponto agora. Agora, eu passo essa lâmpada dentro desse ponto. Olha aqui, ó. Eu terminei a primeira parte. Já dá pra ter uma noção. Agora, eu vou iniciar fazendo a segunda parte. Inicio colocando 22 pontos na agulha. Faço um nó. Coloco a agulha. Com a mão esquerda, faço um círculo. Utilizo os dois dedos. Coloco a agulha. Passo a lâmpada na agulha. Depois, dentro do ponto, aí, eu solto. Colocarei os pontos na agulha, e assim, acelerarei um pouco. Pronto, já coloquei os pontos na agulha. Agora, eu vou amarrar aqui, pros pontos ficarem bem firmes aqui no soltar da agulha. Já inicio com a primeira carreira, pegando o primeiro ponto e meia sem fazer. Em seguida, continuarei fazendo o ponto de meia do início até o final da carreira. Tricotarei até o final da carreira, fazendo o ponto de meia. Aí, eu retorno pra dar continuidade ao próximo passo da touca. Pronto, cheguei no último ponto. Eu faço em ponto de meia, vou virar a carreira. Vou continuar também o começo do processo. Pego um ponto sem fazer, em seguida, volto a fazer o ponto de meia do começo até o final da carreira também. Para fazer a segunda parte, tricotarei algumas carreiras. Aí, eu volto pra falar com vocês. Já tricotei algumas carreiras, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os dois lados ficam iguais. Agora, olha o segundo lado também. Fica em ponto de tricô bem firme. Agora, acompanhando os pontos, tricotarei por 40 cm. Aí, eu volto novamente pra dar continuidade ao trabalho. Já tricotei 40 cm e ponto de meia. Agora, eu vou iniciar fazendo os arremates dos pontos. Inicio fazendo dois pontos em tricô. Um. Dois. Passo o primeiro ponto sobre o segundo. Faço mais um ponto de tricô. Novamente, o primeiro ponto eu passo sobre o segundo. E assim, eu vou fazendo essa sequência até me restar o último ponto. Aí, eu retorno pra falar com vocês novamente. Pronto, restou o último ponto. Agora, eu vou cortar um pedaço dessa lã, que vai servir pra costurar também. E vou passar dentro desse último ponto. Eu vou guardar essa parte e vou fazer a costura da touca. Me acompanha aqui, olha. Eu já inicio com a agulha de costurar. Olha, quando tiver costurando, tem que alinhar esses cordões, tá? Pra ficar bonitinho. Vamos lá, pego aqui embaixo. Eu vou tá colocando a agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Olha aqui, ó. Aí, dou uma puxadinha. Deixa eu puxar o fio. Agora, eu vou para o outro lado também. Vou pegar entre o primeiro e o segundo ponto. E assim, eu vou tá fazendo o zigue-zague. Eu vou para um lado e depois eu vou para o outro. Olha. Pego aqui entre o primeiro e o segundo ponto. Novamente, entre o primeiro e o segundo. E assim, eu vou fazendo a costura, tá bom? E sempre ajeitando aqui pra não ficar torta. Olha, eu vou pra esse lado. Tá vendo como tem que alinhar? Aí, eu vou novamente para o outro lado. E assim, eu vou tá fazendo essa costura aqui, até chegar no cordão do tricô. Eu vou continuar fazendo a costura, mas eu vou indicar um vídeo pra vocês o qual eu ensino a fazer costura, tá bom? Está aparecendo aí acima. Darei continuidade aqui. Pego entre o primeiro e o segundo. Novamente, vou para o outro lado. Pego mais um pontinho. Pego mais um pontinho. Agora, eu cheguei exatamente um ponto antes do cordão de tricô. Agora, eu dou uma ajeitadinha e pego o cordãozinho de tricô. E vou para o outro lado, pego o outro cordãozinho também. Retorno para o outro lado, pego o segundo cordão de tricô e termino com o último cordão de tricô. E assim, darei continuidade na costura, até completar lá no finalzinho. Aí, eu volto pra falar com vocês. Pronto, já terminei de costurar a touca. Olha aqui pra vocês verem, ó. Costurei na lateral todinha. A costura da touca fica toda no avesso. Agora, farei a costura na gola do capuz. Vou dobrar a gola ao meio. Vou pegar uma agulha de crochê e vou marcar aqui, bem no meio do trabalho. Aí, eu posso pegar essa lã. Deixa eu fazer uma correntinha aqui, olha. Eu tenho a metade da gola. O próximo passo, no acabamento da touca, eu vou tá unindo os dois com esse pedaço de lã. Deixa eu cortar um pedacinho. Olha, eu vou colocar a agulha de costurar. Agora, eu vou unir as duas partes fazendo dois pontinhos aqui, olha. Dou uma puxadinha, pego mais outro ponto. Em seguida, eu vou dar um ponto lá na gola. Lembra que eu marquei com fio branquinho? Agora, que eu unir as duas partes, a touca com o cachecol, eu posso até tirar esse fio branco aqui com a agulha de crochê. Em seguida, eu passo o ponto pro avesso do trabalho. E utilizando a agulha de crochê, eu posso fazer uma correntinha. Farei mais uma correntinha pra ficar bem firme. E por último, eu posso cortar. Ok? Agora, eu vou começar a fazer a costura. Após unir as duas partes da gola, estarei costurando entre o primeiro e o segundo ponto, de cada lado. Então, eu convido vocês pra me acompanhar agora, no momento da costura. E não pode esquecer, no momento da costura, eu tenho que estar ajeitando aqui, pra não ficar repuxado, tá bom? Então, vamos lá. Vou costurar entre o primeiro e o segundo ponto. Novamente, entre o primeiro e o segundo ponto. E assim, eu continuarei com o processo da costura, até chegar no final da gola. Continuo introduzindo a agulha entre o primeiro e o segundo ponto, de cada lado. Continuarei, e assim que eu terminar chegando no final da gola, eu volto pra falar com vocês novamente. E dando continuidade, passando o próximo passo. E agora, eu vou unir com a costura as duas partes. Vamos lá. Olha, eu vou pegar esse fio de lã, introduzir na agulha de costurar. E agora, eu vou fazer a união das duas partes, aqui, ó, nesse espaço que eu costurei. Eu coloco a agulha. Olha aqui, ficou bem retinho, tá vendo? As duas costuras. E assim, eu começo a fazer a costura entre o primeiro e o segundo ponto. Então, vamos lá, me acompanhe. Prosseguirei fazendo a costura do outro lado. Aí, eu retorno pra mostrar o trabalho pronto pra vocês. Agora, eu convido vocês a acompanharem a apresentação do trabalho. As costuras ficam todas no lado do avesso do trabalho. Essa touca fica bem quentinha na cabeça do bebê, e olha como ela veste bem. Agora, antes de terminar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero agradecer especial a Deus por essa oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho pra vocês. E quero agradecer a cada um de vocês também, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti